De acordo com alguns estudos, dividir a vida com outra pessoa traz benefícios à saúde. Mas a ciência também está de olho na vida dos solteiros. Que vantagens traz para a vida de alguém viver sozinho? Vamos agora saber o que as pessoas aqui na rua pensam disso. O que você acha mais vantajoso? Ser solteiro ou comprometido? 100% comprometido. Por que você pensa nisso? Porque eu penso no futuro, né? Eu penso ter a probabilidade de vida para realizar meus sonhos, para conquistar coisas, seja materiais ou espirituais, com certeza com uma pessoa do meu lado, uma companheira madura, vai ser mais fácil realizar esses compromissos, objetivos que a gente tem na vida. Ser solteiro ou comprometido? Solteiro, logicamente, né? Por que? Por que não fica ninguém no seu pé? Te exigindo, te cobrando. Comprometida. Por que? Porque eu acho que tem mais limite. A pessoa tem mais limite, né? Solteiro faz o que quer, a hora que quer e sem limites. Então você acha que o comprometido tem mais foco, objetivo do que a pessoa solteira? Com certeza, com certeza. Comprometido. Por que? É porque no dia de hoje as pessoas têm que ser mais fiel. Sim, hoje em dia os dois juntos conseguem mais do que o solteiro. O solteiro hoje só quer gastar e no dia de hoje não pode. Os dados do IBGE de 2015, a data da última pesquisa realizada nacionalmente, mostra que 43,7% dos brasileiros viviam sozinhos e um quarto da população adulta nunca havia se casado ou vivido em uma união estável. Tem música, outro dia eu estava ouvindo alguém cantar, tem uma música que fala que melhor do que a vida de casado, só a vida de solteiro, né? Então assim, na verdade, o caminho das pedras, né? O caminho da realização pessoal é a pessoa realmente reconhecer que existem desafios, tanto em ser solteiro quanto em ser casado. São desafios diferentes, né? Sobre esse assunto, a psicóloga dá a dica para lidar com a pressão social em relação ao estado civil, seja você casado ou solteiro. Olhe para dentro de você, né? Tenha coragem de ver o que você realmente quer, tenha coragem de ir em busca daquilo que te faz feliz, porque assim, ninguém vai caminhar o seu caminho. Quem vai decidir o seu caminho tem que ser você mesmo. Então, nós precisamos viver em grupo, né? O ser humano ele é um ser que vive em grupo, mas eu tenho que ter consciência das minhas escolhas e assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Então, não decida nada com base naquilo que o outro te diz, né? Olhe para dentro de você e reflita realmente assim, o que é mais importante para você e para a sua vida. E como disse a especialista, se é bom ser solteiro ou não, depende do que você quer para a sua vida. Não é o estar casado por casar, né? É o estar casado com alguém que realmente compartilhe com você ideais de vida. Se não for assim, talvez não valha muito a pena você estar com alguém só para dizer que você tem um compromisso.